Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a função e a configuração De estar mostrando todos os arquivos e mídias do seu celular dentro do aplicativo Magalu Então se liga no vídeo até o final e bora cuidar dessa configuração para você estar realizando Bom, o que é que você vai fazer? Vai vir até as configurações do seu celular Após isso vem até em app E dentro de apps você vem até ver todos os aplicativos Logo em seguida você procura aqui dentro pelo aplicativo Magalu Vai estar selecionando o aplicativo Magalu Em seguida vem aqui em permissões E dentro de permissões você vai ter permitido e não permitido Você vem até onde tem não permitido Seleciona essa função Onde vai aparecer permissão para acessar arquivos e mídias Onde vai ter permitir que esse app acesse os arquivos e mídias do seu celular Permitir acesso apenas de arquivos e mídias Você seleciona essa função E a partir desse momento já foi ativado para mostrar os arquivos e mídias De dentro do seu dispositivo no celular Dentro do aplicativo Magalu Então é uma configuração bem básica de você fazer sem dificuldade alguma E no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTECFONE E aí E aí